Olá, pessoas lindas e maravilhosas aqui do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, meu nome é Kenia Zayda e no vídeo de hoje eu venho estar gravando um pouquinho do meu dia pra vocês. Mas não se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e corra lá no meu Instagram, arroba Kenia Zayda e já me siga por lá. Vamos parar de enrolação e bora logo pra esse vídeo. Então, galerinha, tô um pouquinho ofegante, né? Quem sabe que, ó, o motivo é o baby e também um pouquinho da caminhada que eu fiz. Eu vim de lá de casa pra estar limpando a casa do Wallace. Na verdade, eu vou limpar só o quarto dele e o banheiro. E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês, né? Como vai ser aqui. E aí eu fiz uma umectação no meu cabelo, passei óleo aqui na... óleo de rícino aqui na raiz e passei azeite com o creme de tratamento aqui nas pontas e vou deixar agir até eu chegar em casa e lavar. Aí lá eu mostro pra vocês. E é isso, galera. Eu vou mostrar pra vocês como está o quarto aqui e a gente vai se falando. Então, vocês já viram um milhão de vídeos, né? Eu mostrando esse quarto. Pra quem me acompanha desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Foi aqui, né? Que eu fiquei por dois meses com a minha família. E, graças a Deus, agora estamos no nosso apartamento. Mas, enfim. Tá bem bagunçado. Essa semana eu não vim fazer limpeza, né? Tô vindo hoje. Nem semana passada eu limpei. Já tem mais ou menos uns quinze dias. E aí... é assim, organizadinho. Como vocês podem ver, gente. Mas, enfim, né? Nada que a gente não vá dar um jeito. Porque se também não tiver bagunça, não tem trabalho, né, gente? Mas, enfim. E o banheiro também. Eu vou estar limpando. Eu já joguei clorox aqui. Aí tem que tirar os lixos. Esfergar bem a pia. Ó. O bebê tá crescendo. Glória a Deus, né? E aí... Ó. Deixando o cloro agir. Enquanto o cloro vai agindo aqui, eu vou estar limpando o quarto dele. Cards struggled just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours. It takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they don't let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I won't stop till I wear the crown. Já varri o chão. Aí eu já arrumei a cama ali. Troquei os fogos, né? Tirei poeira da janela, das blinds. Ali a mesma coisa. Já deu organizada aqui. Tirei as roupas que estavam ali no chão. Essas dali são roupas de trabalho. Estão limpas. Aí eu vou deixar ali. As que estavam no chão, eu tirei. E agora eu vou passar o pano aqui. Pra eu poder ir pro banheiro, né? Aí esse daqui foi o lixo que eu tirei dali de dentro. Só um pouquinho, ó. E essas daqui são as roupas sujas. E não tá no combinado não, mas não custa nada, né? Aí eu já vou pegar essas roupas dele. E vou... Pera aí, meu filho. E vou colocar aqui na máquina pra poder bater, né? E aí, se der tempo, eu já aproveito e já coloco pra secar. Mas se não der tempo, aí quando ele chegar do trabalho, ele só tira da máquina e coloca pra secar. Coloquei aqui dentro da máquina. Essas daqui são roupas de trabalho. Aí eu vou deixar aqui dentro do saco aqui. Aí depois ele se vira. Se não der tempo de eu colocar pra secar as outras e colocar essas pra bater na hora que ele... Que ele chegar, aí ele dá o que que ele faz. Deixa aqui por enquanto. Aí depois, se der tempo, eu já coloco ali na máquina pra secar. Aqui tá o Estevam, né? Meu ajudante, né, nego? Fala oi pro pessoal. Já dá na mamãe. Agora eu vou ali passar o pano, gente. Porque já são duas e pouco, quase três horas, né? E aí eu tenho que terminar logo pra eu poder receber a Stephanie que chega da escola. Era pra eu ter vindo pra cá uma hora, mas não teve como, né? Então eu cheguei aqui, já era duas. Então, agilizar tudo aqui logo pra eu poder, ó, picar a mula. E é isso. Tchau. 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 Baixar esse blind aqui Olha isso A cama tá arrumada Esse fogo fica parecendo que tá amarrotado Mas vai ficar assim mesmo Enfim, né? Vou falar 100%, né, gente? 100% Fiz o banheiro aqui também Mas antes eu vou jogar um cheirinho aqui Pra finalizar o quarto, né? Usando esse daqui, ó Comprei lá na Dollar Tree Deixar aqui Pagar a luz Já que é finalizado Aí vem aqui o banheiro Tá limpinho também Ó Olha isso aí, gente Brilhando Brilhando de limpo Tudo limpinho Sequinho O lixeiro ali tá vazia Fiz um detalhezinho Pra deixar assim E é isso, gente Agora eu vou me embora Porque já deu a hora De buscar a Stephanie E receber, né? Na verdade Tirei a roupa aqui Que deu o tempo Não mexeu aqui não Coloquei pra secar E tô indo embora Bonito, gente Como tá o dia Tá um calor De fazer 33 graus Aham, isso aí é os pólen, meu filho Os pólen Daqui a pouco a gente tá aguentando Coisa de alergia Simbora o Alas pegou aqui Aproveitou a carona Você ia fazer isso, né? Você ia fazer isso, né? Você ia? Partiu Vamos aí Estevão tá ali na bicicletinha Gente, tá muito calor Vocês não tem noção, cara Aqui é tudo ao extremo, né? Ou é frio demais Ou é quente demais Misericórdia Olha, gente Eu acho tão bonito Tudo verdinho Que graça Pensa no asgrama que cresce Rapidinho Essas daqui Misericórdia Gente, tô muito fatigada Vou sentar nessa cadeirinha aqui Vou esperar a Stephanie Chegar aqui pro lado de fora Ah, eu fiz o suquinho, ó Minha tapaué Fiz o suquinho de Beterraba Com Limão Ok, eu levei Tava um pouquinho quente Eu coloquei no congelador Eu esqueci Deu umas matinhas de gelo aqui Agora eu vou esperar descongelar, né? Vou ficar aqui fora com o Estevão Então, gente Eu falei com vocês que eu ia ficar lá fora, né? Esperando a Stephanie Aí eu descobri que o meu digníssimo Acabou de chegar do trabalho Aí ele passou lá no Wiki, né? Porque hoje é dia de pegar As coisas E aí ele passou lá E pegou algumas coisas E aí eu vou mostrar pra vocês A gente não pegou tudo de uma vez Porque não tem necessidade, né? São bastante, bastante coisas Graças a Deus E aí eu vou mostrar pra vocês O que ele trouxe hoje pra nós Aí, ó A cesta tá cheia Glória a Deus Ele pegou peras Pegou Essas mexeriquinhas aqui Que elas são bem docinhas Uma delícia Pegou maçã Pegou banana E Tinha laranja aqui já Mas aí foi o que ele pegou lá Pegou também duas bandejas de morango Eu tô comendo bastante morango agora Pegou duas bandejas Pegou aqui também uma bandeja de uva Pegou aqui duas moçarela ralada Aí tem direito a mais duas Pra pegar depois Pegou Esse Chocolate aqui, né? Que já é um Tipo leite com toddy Aí pegou Um abacaxi Um limão Taiti Esse amarelinho aqui, ó Um pacote com tomate Tomate deles não é tão gostoso assim, né? Mas a gente podia pegar Não é bobo nem nada Pegou um tomate Cenourinhas Estevam gosta bastante dessa cenoura E eu uso pra fazer suco Com limão Ou então laranja E beterraba Muito bom Pegou também aqui duas cartelas de ovo Que vem doze ovos Nessas cartelas Dois galões de leite E um galão de suco Aí A gente tem direito ainda a mais Quanto? Três? A quatro? A quatro tubos e meio de leite Ainda a gente tem direito E temos direito a trinta e Oito Trinta e nove e meio E meio? Ah, vamos com a borra? É, vamos redondar aí A quarenta dólares ainda De frutas e verduras Temos pães, cereais Que a gente não pegou dessa vez Porque as crianças não estão comendo Eu não tinha necessidade Bastante coisa Pelo Wiki Glória a Deus, né gente? É, gente Não tá fácil não, hein? Misericórdia Eu falei com vocês Que eu iria lavar o cabelo Mas já desisti Não vou lavar hoje Vou deixar aqui agindo Até amanhã Aumectação Ai, gente Tô morrendo de sono Mas eu não vou dormir Dessa vez eu vou resistir Vocês acreditam que já são Seis horas da tarde? É, a gente tava ali dentro Conversando Brincando com as crianças Eu tava preparando ali O alfabeto Números Pra Stephanie poder Pra ela poder ir tipo E copiando, sabe? Pra ir treinando E depois eu vou lendo com ela em inglês Porque eu escrevi tudo em inglês O nome dos números, sabe? Pra ela poder fazer E ela tá lá dentro fazendo E eu resolvi sentar aqui fora um pouquinho Pra tomar um ventinho Como eu falei com vocês Aqui tá muito quente O Estevão tá assistindo televisão E aí eu tô aqui fora De Buenas Que eu não sou obrigada a nada Né? E... E aí eu vou ficar aqui um pouquinho Meu celular tá descarregando Então eu já vou finalizar esse vídeo pra vocês E aí amanhã Amanhã a gente tem uma festinha de aniversário Pra irmos E aí se a gente for Eu vou levar vocês na lojinha Pra gente comprar o presente E vou levar vocês no aniversário Mas só se a gente for, tá? E aí se a gente for Vocês vão ver no próximo vídeo Se Deus quiser Então é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Graças a Deus a nossa família está crescendo Literalmente, né gente? Tanto aqui Quanto aqui no canal Glória a Deus E a gente tá aí rumo agora aos 4 mil inscritos Né? E eu tô doida pra bater essa marca A gente chega aí aos 10 mil Imagina, meu Deus Deus do céu Eu já tô com uma ideia bem bacana Mas é na hora de Deus, né gente? É de grão em grão Com a galinha enche o papo Então vamos aí Comemorar cada um inscrito Que chega aqui, né? Gratidão E é isso gente Eu vou finalizar um vídeo Um big beijo Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau